O movimento nos locais de vacinação da capital tem sido intenso, principalmente no horário da manhã. Em alguns momentos chega a ter fila, mas o alívio de se proteger da Covid-19 vale à espera. Todo mundo está muito ansioso por esse momento e eu também não poderia ser diferente. Estava ansiosa, agora estou feliz. Vou esperar o prazo necessário, meus 28 dias, depois a segunda dose. Vamos seguir todos os critérios. Uma sensação de liberdade, mesmo que não seja total, mas uma sensação boa. Aquele medo que a gente tem, ele acaba diminuindo. E para que cada vez mais pessoas tenham a mesma sensação, a campanha de imunização não vai parar no feriado de Tiradentes em Porto Alegre. Serão imunizadas pessoas acima dos 61 anos e outros grupos já contemplados no cronograma. Entretanto, não haverá vacinação para categorias profissionais e nem para gripe. Ao todo, serão quatro locais disponíveis para imunização, das nove da manhã às três da tarde. São as unidades de saúde do bairro Tristeza, Rubem Berta e Glória, além do drive-thru da PUC na Avenida Ipiranga. Quem for fazer a primeira dose, precisa levar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Para a segunda dose, é preciso identificação e o cartão de vacinação que foi entregue no ato da primeira dose. Quem perdeu o cartão de vacinação, deve procurar uma unidade de saúde para fazer uma segunda via. Sem ele, não é possível ser vacinado.